Música Bem-vindo ao meu programa Mundo Teton. Hoje, a missa oferece a beta-vote ser a informações importantes com o novo mundo que acontece durante a semana. Itaú, a primeira notícia. Música Lider Korea Norte se assor o malu o presidente Rusia ia fulang ni. Lider Korea Norte Kim Jong-un ia planu atu viazem ba Rusia ia fulang setembro hodih assor o malu o presidente Rusia Vladimir Putin atu diskuti konoba posibilidade fornece armasira bafunu ia Ukrania. Jornalida informa Kim Sihalo viazem hosip Pyongyang o comboio ba cidade de Rusia Vladivostok ia fateng nebe kim ha-sor o malu o Putin. Lider Korea Nemos se ha-sor o malu o ministro defesa rússia Sergei Soigo ia Pyongyang ia fulang julio liwa ia nebe si rena en rua participa parada militar bot ia comemoração aniversário badala hito nulo funo Korea hotu. Presidente Ucrânia demite ministro defesa Presidente Ucrânia Volodymyr Zelensky hatetei nia decide demite ministro defesa o leksi Reznikov rússia nia cargo non i rússu va parlamento ia se mana nè hatu substitui fali rússiem umerov. Zelensky ha-lo anuncio nè i nia discurso calan niam ba nação referi hodih estabelece faze o estabelecimento defesa ucrânia botliu durante funo ndi bê rússia lança i fulam fevereiro tin rihunrua rúanul resenrua. Mudança o se ministro defesa tem que aprova o se parlamento mai bê possibilidade se apoia o maior rússia legislador sirê e hiver kovaraga. Zelensky hatetei e reencata o parlamento aprova a nomeação umerov. Reznikov eleito no dar ministro defesa e a fulam novembro tin rihunrua rúanul resenida ajuda ou na ato segura o sant dolar milhão ba milhão roditulo militar ocidental ato ajuda esforço durante o fundo mai bê desconfia da corrupção e a nia ministério. Vice-conselho de segurança rússia até tem em abe se criou um tolo assina o serviço militar contratado e atina a nia. Vice-presidente do conselho de segurança Dmitry Medevet-Hattete mais ou menos em abe se criou um tolo assina o nome e atina a nia ato ralau serviço profissional e a militar rússia. Afo em visita ao extremo oriente rússia Medevet-Hattete se colher o autoridade local Syrah ato esforço ou de reforça a Força Armada Syrah. Ia tinangkotuk, Rússia anuncia o plano ato habelar de pessoal combate nian de o porcento tolo nulo tom milhão ID.5 serviço IDNB sai difícil tebes, mêbê, nela haquidu e afuno moscu contra a Ucrânia. Legislador Syrah rússia-rússia suzeri Rússia precisa exército profissional milhão hito ato assegura segurança nação referenien mudança IDN precisa subsídio orçamental voto. Presidente Ucrânia agradece soldado durante a visita balinha frente. Presidente Ucrânia a tete importante teve sato colher o soldado Syrah nebeba fundo direita non-nhe foi apoio no coragem macaz basirem. Líder Ucrânia neculia lirússia vídeo e afat desconhecido IDN enquanto Syrah fosse imãz em quando vene visita soldado Syrah nebekanik non-entrega medalha bala militar Syrah. Visita ne acontece unhira Ucrânia a tete e a tropa Syrah recupera fila faletan território e a parte leste non-continua avançatam a parte selo e a Syrah ne luta rassou a força rússia. Ministro Negocio Estranjero ASEAN Reino Ihezacarta ante Simira ASEAN Nian. Ministro Negocio Estranjero Syrah Husia ASEAN a la surmuta Ihezacarta Ihez Segunda Semana Né que discute con Nova Myanmar Código Conduta Ida Batasi Sin Azul Economía Région Nian Crime Transnacional no Asunto Siracelo ASEAN ASEAN Beleba Oin Hoa Força Tomac Sebele Garante Solução Pacífica Ihe Mianmar Notir Mandato Rússia Lider Sira Ame Serrala Revisão Compreensivo Ida Quando Implementação Consenso Ponto Lima No Prepara Recomendação Ida Quando Deliberação Beitania Lider Sira A Recomendation For Our Leaders Deliberation Sira Alamos Revisão Baplano Paz Regional Bloco Nian Ba Myanmar A Frustração Aumenta Toma Militar Sira Niu Con La Consegue Apar Violência Lutina Nrua Apoi Sira Car Poder E A Ocupação ASEAN Apoi No Acordo Con Bapalano Paz Apoi Conhecido Consenso Ponto Lima Apoi 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 Violência No Dialogo Entre Parti Hot Hot Mãe General Myanmar Defendida Apoi Sira Nas Neiras Discussão Refere Apoi Antes Reunião Simeira Seam Bandal Apoi Nú Resentou Apoi Apoi Terça Semana Papan Apoi 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 Líder Máximo Igreja Católica Romana Atete Boz Jornalista Sira Conobazou Vencer Nha Preocupação Relaciona O futuro Planeta Nhan No Segmento Hussin Encíclica Histórica Iretina Rihunru Sanul Resin Lima Nebe Hacere Conobazou Proteção Meio Ambiente No Perigo Hussin Mudança Climática Iretina Rihunru Sanul Resin Lima Papa Francisco Hacere Laudato Si Documento Importante Ida Conobazou Necessidade De Proteza Ambiente Hussin Perigo No Desafio Hussin Alteração Climática Núrdios Uso Combustível Encíclica Ida Né Haneçam Forma Asliu Nebe Hacere Hussin Papa Durante Tinam Walun Nelara Desde Laudato Si Publica Mundo Hassor Evento Climático Nebe Extrem Mteves Haneçam Clima Manas Incêndio Florestal No Anem Tufão Nebe Mouss Bebe Há Fã Emissão Hussin Laudato Si Conservador Católico Aliado Movimento Político Conservador Sira No Interesse Cooperativo Particularmente Estados Unidos Crítica Macaz Papa Tamba Apoia Maior Cientista Ne Opinião Nebe Afirma Cata Acontecimento Global Mouss Causa Hussin Atividade Humana União Rússia Ataque Porta Ucrânia Moulo Negociação Entre Putin No Erdogan Kiev ATT Ataque Drone Rússia Porta Ucrânia Exportação Trigo Harajona Armazén No Suno Edifício Sira E Horas Nebe Moulo Negociação Entre Presidente Rússia Vladimir Putin O Presidente Turquia Tayyip Erdogan Governador Regional ATT Ataque Porto Ismail I Região Odessa Ucrânia Sul Atinge Armazén No Edifício Produção Sira Inclui Edifício Wei-Wei No Infraestrutura Civil Sira Força Aire Ucrânia ATT Si Retiro Monodron Rua Nul Resintolo Rositolo Nul Resintroa Deve Produz Usinação Irânia Rodilance I Território Rússia No Crimeia Polícia ATT Leia Vítima I Rússia Socia Mar Negro Enquanto Ankara Na Nações Unidas Tenta Halomores Falir Acordo Exportação Trigo Neve Ajuda A Crise Alimentar Global Papua-Nova-Guiné Loca Embaixada Ia Jerusalém Papua-Nova-Guiné Loca Embaixada Ia Jerusalém Israel No Dar Nação Da Lima Neve Completa Homissão Diplomática Ia Cidade Neve Nye Estatuto Sainhanessan Assunto Ida Neve Sensiva Leo Ia Medio Oriente Primeiro Ministro Papua-Nova-Guiné Zems Marapi Hatete Israel Cicelo A Embaixada Ia Mercado Bote Centro Comercial Jerusalém Missão Nação Pacífico Amado Com Embaixada Bote Estados Unidos Kosovo Guatemala No Honduras E Jerusalém Enquanto Nação Maioria Mantém A Representação Diplomática E a Cidade Tel Aviv Centro Principal Econômico Israel Mesmo Israel Considera Jerusalém Nudar Nha Capital No Hakkari A Embaixada Roto Localiza Ia Nabá Parte Bote Ia Mundo La Reconhece Israelita Nha Soberania Con A Cidade Roto No Rencate Nha Estatuto Tem que Resolve Ia Negociação Tira Autoridade Israel Sir Papua Nova Guiné Ocupa Parte Leste Rússia Ilha Pacífico Ocidental No Ia Reserva Agrícola Non Mineral Mais Venia Comércio Bilateral Israel Vale De Dólar Toconida Cada Tínan Exército Corea Sul Realiza Exercício Manobra Ia Fatim Livre Militar Corea Sul Ia Quinta Semana Nha Tete Siha Exercício Manual Ia Liur Ia Escala Bot Ia Ness Part I Si U Si Freedom Es Qual Drills Ne Bet ropa Corea Sul Estados Unidos Ia Semana Coto Militar Nha Tete Si Remobiliza Una Soldado Hamutuk Besic Rihon Rua No Equipamento Militar Atos H3 Inclui Tanque K1 A2 No K9 A1 Nebe Ia Prioridade Rásik Ia Área Poción No Suerong Besic Fronteira Norte Durante Treinamento Loron Lima Nebe Ia Segunda Loron Rua Nulo Ressing Fulan Agosto Corea Sur Si Suverão Ulsi Freedom Shell Nebe Ralo Rode Melhor Sira Nha Resposta Conjunta Ba Ameaça Nuclear No Míssel Rússia Coreia Norte Ia Quinta Semana Né Ministro Defesa Rússia Hatete Ucrânia Consegue Ralo Contra Ofensiva Ministro Defesa Rússia Hatete Ucrânia Nha Luta Contra Ofensiva La Sucesso Me Resean Zaporizhia Zaporizhia Nebe Má Controla Rússia Rússia Má Preocupado Soigo Hatete Força Armada Rússia Ucrânia La Conseil Atinge Sirene Objetivo Iha Qualquer Fatim Primeiro Ministro Canada Trudeau Hatete Respeta Centralidade ASEAN Durante Simira Regional Primeiro Ministro Canada Justin Trudeau Afirma Di Apoio Centralidade ASEAN Iha Quarta Semana Nha Hode Hatete In A Nação No Broco ASEAN Fáre Valor Nbe Ranesan Entretanto Canadá Mós Hén Hode Finaliza Acordo Comércio Livre Há Foi Lançamento Ba Parceria Estratégica Canadá ASEAN Trudeau Rola Parte E o Grupo Líder Mundial Líder Inclui Vice Presidente Estados Unidos América Kamala Harris No Primeiro Ministro Ximenez Lí Chiang Nbe Participa Iha Forum No Reunion Iha Semana Né Durante Semera Anual Iha Capital Indonesia Junta Militar Autoriza Médico Hare Ex Líder Myanmar Suki Nebe Moras Ex Líder Myanmar Aung San Suki Nebe Castigo Dauda Ne Moras Médico Sira Husu Atu Hare Nya May B Junta Militar Sira Iha Nasa Refer En La Autoriza Laureado Nobel Hotinan Hitunul Resing Walone Heta Ngona Tratamento Husi Dottor Departamento Prisa Nyang Mianmar Hasor Crisi Bot Desde Tinan Rihun Rua Nul Resing Hida Ben Hira Militar Sira Destrói Tio Goberno Nube Lider Husi Suki No Hakot Tio Oposición Bar Regime Militar Hode Marihun Barihun Makhetan Castigo No Mate Suki Etan Prisão Tinan Rua Nul Resing Hitu Relacion Nago Ofensa Criminal San Nul Resing Sia Goberno Unidade Nacional Myanmar No Membro Goberno Anterior Husi Suki Afirma Konabaku Dado Saudino Seguran Saba Prisioner Politico Sira Nezunta Militarnia Responsabilidade Ida Nema Kronos Program Mundo Teto Intas Sormal Fila Fali Ia Disa Tirmai Adios